Mudança geral, Flamengo prepara a saída de jogadores após o Mundial. Absurdo! FIFA muda local da disputa do terceiro lugar em cima da hora e revolta torcedores rubro-negros. O time terá três desfalques para o compromisso de sábado na disputa do terceiro lugar contra o Awali. E todas as imagens da atividade do Mengão aqui direto do Fusabá. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Assim que você assistir esse vídeo, dá um pulo lá no clube do Rafla, porque está valendo 15 camisas oficiais do Flamengo. Sorteio pela Loteria Federal no dia 18 de fevereiro. Você não pode perder essa oportunidade. Diretamente aqui do Fusabá, é o estádio do clube aqui da capital do Marrocos, o Rabat e o Flamengo novamente realizou a atividade visando aí a disputa do terceiro lugar. Nós temos muitos assuntos relacionados a essa atividade, até porque foram liberados 15 minutos à imprensa. A gente pôde filmar lá a roda de bobinho e a gente vai trazer aqui as imagens ao final do vídeo. Pude perceber também que dois atletas treinaram em separado. O atacante Pedro e o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Eles não estavam junto com os outros atletas. O volante Gerson, até porque esse já é desfalque certo, recebeu cartão vermelho no jogo da disputa da semifinal contra o Awilau, derrota por 3 a 2. Gerson está fora desse jogo da disputa do terceiro lugar e outros dois jogadores lesionados. Tido como titular zagueiro Léo Pereira, ele se machucou ainda no jogo contra o Awilau, realizou exames e foi constatada aí uma lesão na posterior da coxa direita. Um outro atleta que se lesionou no treino foi o lateral esquerdo Felipe Luiz, que teve aí um problema, teve uma lesão na planta do pé direito. Ou seja, dois jogadores lesionados e um expulso, vai cumprir suspensão. Então o Flamengo tem três desfalques certos para esse jogo, que vai acontecer em Tanger e não aqui em Rabates, onde nós estamos. Até porque acompanhamos o jogo entre Real Madrid 4 ao Awil 1, e aí a FIFA mudou tudo em cima da hora. Já é um assunto que a gente entra, é um absurdo, os torcedores reclamando, agências de viagens que se comprometeram com aqueles que compraram e pagaram ingresso para a final, é, automaticamente quem comprou o ingresso para a final, pôde aí acompanhar a disputa do terceiro lugar. E tudo isso seria no mesmo estádio. E aí uma determinação da FIFA, para não estragar o gramado, dividiu os dois jogos. Então o jogo da final Real Madrid e Awil 1 vai acontecer aqui no estádio em Rabates, e o jogo do Flamengo foi realocado para a Tanger, que é um pouco distante daqui. Para o torcedor ter uma noção, de trem dá mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia. E aí muitos torcedores que compraram esse pacote, essa venda casada, para acompanhar a final e também a disputa do terceiro lugar, ficaram chateados e revoltados e prometem acionar a FIFA na justiça, cobrando prejuízo. Porque quando você compra o pacote para acompanhar o espetáculo, você pega a estadia, você já compra para o local do jogo e a FIFA mudou hoje. Em cima da hora, então o jogo do Flamengo será em tange. Ou seja, mais gastos com passagem, mais gastos com hospedagem, e aí o torcedor está revoltado com essa mudança da FIFA. Eu espero que a entidade máxima do futebol ajude os torcedores, que agora ficaram aí perdidos, completamente perdidos. Primeiro que a eliminação do Flamengo ninguém esperava, todo mundo torcia e confiava para que o Mengão chegasse à final e disputasse com o Real Madrid aqui em Rabat. Mas mesmo assim, os dois jogos iriam acontecer aqui. Então a FIFA mudou esse jogo da disputa do terceiro lugar e o Flamengo, que realizou a atividade hoje aqui no Fusabá, amanhã, pela manhã, realiza uma nova atividade e embarca para a tange. Como não é obrigatório, o Flamengo também não terá a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira e também do capitão da equipe. O Flamengo achou por bem não fazer essa coletiva, então não teremos aí aquele famoso bate-papo com a imprensa falando aí desse jogo do terceiro lugar. Você já já vai acompanhar imagens da atividade de hoje aqui no Fusabá, mas antes, uma informação do mercado da bola. O Flamengo decidiu que vai aí liberar alguns jogadores. O próprio técnico Vitor Pereira conversa muito com o departamento de futebol sobre isso. O Marinho não é surpresa para ninguém, o Vitor Pereira já abriu mão do jogador e pediu para que o clube liberasse o atleta ou negociasse o atleta para não perder dinheiro. Então o Marinho é um jogador que pode sair a qualquer momento logo após o Mundial em caso de proposta. Outros dois jogadores, um, o goleiro Hugo Souza, que esteve muito próximo de deixar o Flamengo, teve a proposta do Viseu Koube, em seguida uma proposta do Benfica e aí não deu certo, ele continuou no Flamengo. É um jogador também que não será aproveitado. Na escala de goleiros, Santos é o titular, o Santos é o titular e na segunda posição é o goleiro Matheus Cunha que subiu da base. O Hugo Souza, ou seja, foi para a terceira posição no gol, é um jogador também que o Flamengo não utilizará na temporada 2023. E um terceiro atleta é o volante Arturo Vidal. Com os últimos acontecimentos, ainda no Brasil, ele que perdeu a posição para o reserva do reserva, porque ele seria diretamente o reserva no time do Flamengo. Como nós vimos o Eric Pulgar entrar e o Vidal ficar no banco, entrando depois dessa substituição do Eric Pulgar, o Vitor Pereira colocou o Pulgar no lugar do Arrascaeta, o Vidal também está perdendo aí essa, podemos dizer assim, competitividade no elenco rubro-negro. É mais um jogador que, em caso de proposta, vai deixar o clube. Teve também aquela situação com o Colo-Colo, ele falando que deixaria o Flamengo, iria para o Colo-Colo. Essa situação ainda não foi digerida pelo departamento de futebol do clube. Além desses três jogadores, outros atletas podem deixar o clube na chamada barca, ainda nessa temporada. E com a saída desses atletas, abre espaço para novos reforços no Mengão, visando a temporada 2023. Deixe aí nos comentários se você é contra, é a favor, você gostaria que um desses três jogadores citados continuasse, ou outros jogadores, que eu não citei aqui nesse vídeo, o Flamengo poderia negociar sem problemas. Deixe aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Fiquem agora com imagens da atividade aqui no Fusabá, do Mengão, que realiza uma nova atividade pela manhã, antes de embarcar para a Tanja e enfrentar o Awali, na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Grande abraço, saudações rubro-negras, direto de Rabat, capital do Marrocos, Raflamelo. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Valeu! O que você joga a bola forte? Eu estou do teu lado, eu estou do teu lado, ele é interno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.